Saiu na manhã desta quarta-feira a sentença de quatro réus acusados da morte do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-deputada Flor de Lis. A repórter Anabel Reis tem as informações. Um dos filhos de Flor de Lis, o Carlos Ubirassi, foi absolvido da condenação de homicídio triplamente qualificado. Ele foi condenado apenas pela associação criminosa há dois anos e dois meses de prisão. Outro filho de Flor de Lis também não foi condenado pelo homicídio e sim pela organização criminosa, que é o Adriano. Ele foi condenado há quatro anos e seis meses. Ele foi condenado por uso de documento falso e associação criminosa armada. Agora, os outros dois réus são um ex-policial militar que estava preso e teria auxiliado no documento de uma falsa carta confessando o crime. Esse policial foi condenado por esse uso de documento falso e também por associação criminosa há cinco anos e 20 dias de prisão. A esposa dele, que ajudou a intermediar com a família da Flor de Lis, com essas pessoas que fizeram a falsificação da carta e o marido dela, que estava preso, ela também foi condenada há quatro anos e três meses de reclusão pelos crimes de associação criminosa e uso de documento falso. Nesse julgamento, que durou mais de 20 horas, foram condenados esses quatro réus pelos crimes que eu li agora. E o segundo julgamento acontece no dia 9 de maio, com a Flor de Lis e outras três réus que são acusadas. Esse julgamento foi desmembrado por conta da quantidade de acusados envolvidos, nove no total. Lembrando que dois filhos de Flor de Lis, eles já tinham sido condenados pela morte do pastor Anderson do Carmo. Um por comprar a arma e o outro por atirar. O que foi importante desse julgamento é que esse filho, que foi absolvido pelo homicídio triplamente qualificado, ele sempre se colocava ao lado da Flor de Lis. Mas aqui ele apontou a mãe como a possível mandante do crime.